Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje você irá conhecer a origem do primeiro vilão do Homem-Aranha, o poderoso Camaleão, o mestre dos disfarces. O Camaleão surgiu na revista The Amazing Spider-Man nº 1, de 1963, mas sua história de origem só seria brevemente contada nas revistas The Amazing Spider-Man nº 307 e ainda espetacular Spider-Man nº 243 a 245. Dmitry Zmerdyakov foi o primeiro grande vilão enfrentado pelo Homem-Aranha em suas histórias. Em sua primeira aparição, o Camaleão foi mostrado como um terrorista mestre dos disfarces, que utiliza suas habilidades para se disfarçar e cometer os mais diversos crimes, como, por exemplo, roubar os planos militares do governo americano para a fabricação de mísseis. O vilão ainda seria inteligente e para mascarar os seus objetivos, ele ainda se disfarçaria de Homem-Aranha para cometer crimes pela cidade, de modo a incriminar o herói e assim despistar a polícia, fazendo com que todos percebessem que o Homem-Aranha é uma ameaça. O problema é que o Aranha estava sendo cogitado para ser o quinto membro do Quarteto Fantástico nessa época, e a notícia de que o herói era um criminoso não caiu muito bem para sua admissão na equipe. Sendo assim, o Homem-Aranha foi forçado a seguir a trilha do Camaleão, de modo a derrotá-lo e conseguir provar a sua inocência. Mas apenas anos mais tarde, descobriríamos novos detalhes sobre a origem de Dmitry Zmerdiakov, o Camaleão. Primeiro, descobrimos que ele era um jovem de uma família russa, que impressionava a todos com seu talento de imitação, conseguindo imitar os trejeitos de qualquer pessoa, e ainda imitar quase que perfeitamente a sua voz. Esse dom chamou a atenção não só da sua família, como também das autoridades russas, que o convenceram a se tornar um espião. Atuando em diferentes missões, o Camaleão decidiria levar as suas habilidades de disfarce ao limite, e participou de um experimento secreto que o permitiu mudar completamente a sua aparência, com apenas um toque e um aparelho. Mas, é importante ressaltar que embora ele pudesse se disfarçar como qualquer pessoa, Dmitry sempre decidiu utilizar uma estranha máscara branca, que escondia a sua verdadeira face, que jamais foi vista nos quadrinhos. Com o uso dessa poderosa fórmula, Dmitry se tornou facilmente o espião perfeito, sendo conhecido como o Camaleão, por sua habilidade de se disfarçar no ambiente. E assim, ele cresceria passando a utilizar o seu dom para cumprir o seu grande objetivo, destruir os Estados Unidos da América. Dessa forma, Dmitry roubou os segredos militares para a construção de mísseis, buscando causar um ataque terrorista no país. Felizmente, os nefastos propósitos do vilão seriam impedidos pelo Homem-Aranha, que entraria em uma luta nos ares contra o vilão, e assim, conseguiria impedir os seus planos. Mas, acredite, o Camaleão ainda conseguiria escapar. Entretanto, essa não seria a última vez que o vilão seria visto, pois ele retornaria algumas edições mais tarde, para atrapalhar novamente a vida do Escalador de Paredes, quando convenceu seu irmão Craven, o maior caçador do mundo, a unir forças para derrotar um maior predador de todos, um híbrido de homem, com Arachnid, o Homem-Aranha. O Camaleão topa a proposta e juntos prepara uma armadilha para vencer o herói, com o Camaleão chegando até mesmo a se disfarçar de Craven e atacando o herói desprevenido em um ataque conjunto. Felizmente, ainda que em desvantagem, o Homem-Aranha consegue manter o foco e a concentração, e logo consegue derrotar os dois vilões, salvando o dia e a sua própria vida. O Camaleão ainda apareceria outras vezes nas histórias do Aranha, tornando-se um de seus vilões recorrentes, sempre buscando destruir o herói, para assim, com extrema facilidade, poder destruir os Estados Unidos da América. Sendo um dos vilões mais perigosos do universo da Marvel Comics, o Camaleão não possui nenhum superpoder, mas ainda assim, ele é uma ameaça de peso, por conta de possuir a habilidade de se disfarçar como qualquer pessoa que desejar, utilizando para isso um pequeno aparelho, para com um simples toque, se transformar em questão de segundos. Aparecendo em algumas mídias, o Camaleão está presente no desenho O Espetacular Homem-Aranha, e no desenho Homem-Aranha, a série animada. Mas e você, jovem herói, também é um fã do mestre dos disfarces, o poderoso Camaleão? Se você gostou, clica na manopla do YouTube, e deixa aquele seu super like, jovem herói. Para mais origens, se inscreva em nosso canal, e se torne você também um herói de hoje. e esse cara pleite. E aí 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 E aí